Nessa vídeo aula eu vou fornecer uma dica, mais um material sobre sucessão ecológica. Deixa que o Tio Queque te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio Queque. E não esquece, galera, de acompanhar as outras dicas. Eu tenho uma playlist e cada dica tem aqui um link aqui embaixo para você baixar o material. Lembrando também que a aula completa de sucessão ecológica tem muito mais coisas do que eu vou falar aqui. Você vai encontrar dentro do meu site e também lá com material, tudo bem estruturado e com mais exercícios, tá? Bora começar a falar aqui, olha. Primeiro, quando a gente fala de sucessão ecológica, suceder são modificações que acontecem ao longo de uma comunidade. Por isso que também a sucessão ecológica pode ser chamada de dinâmica de comunidade. Não confunda com dinâmica de população. Dinâmica de população é outra coisa. Daí a importância de você acompanhar um curso de ecologia que eu tenho dentro do meu site. Todas as aulas completas. Galera, a sucessão ecológica que já caiu no Enem, tá? Ela pode ser dividida basicamente assim. População pioneira, também a gente chama de excesso. Olha, algumas vegetações aqui. Séries, que é intermediário, até que pode chegar num clímax. Se uma população, ela começa do zero mesmo, zero, Kennedy, começou do zero aqui, ou por algum motivo, uma comunidade, jogou lá uma bomba atômica, aconteceu uma erupção vulcânica, vai começar do zero, o nome que a gente dá é sucessão primária. No caso da Amazônia, vamos dizer, ela já está estabelecida. Se por algum motivo, por ação do homem, ação antrópica, acontece um desmatamento, uma queimada, e a Amazônia, vamos dizer, hipoteticamente, ela muda para campo e depois para um deserto, eu posso considerar isso uma sucessão secundária. Outra coisinha importante para o Enem, galera, existe uma coisa chamada de produtividade primária líquida, toda vez que você escutar o termo produtividade primária, tem a ver com planta, tem a ver com alga, tem a ver com produtor. O Enem uma vez falou quem era que estava relacionado à produtividade primária, e era o produtor. Só que, Kennedy, eu já ouvi falar que tem a produtividade primária líquida, a bruta, e tem a respiração. Kennedy, eu não me impendi muito bem esse negócio de líquido e bruto, muito menos, até em salário do meu pai, da minha mãe, eles falam em líquido. Galera, vamos imaginar que hoje, você começa a trabalhar, aí você é contratado, começa a ganhar 100 reais, ah, todo feliz, comecei a ganhar 100 reais. Na hora de você receber o seu salário, você recebe só, sei lá, 60 reais. Aí você fica, meu Deus, eu trabalhei, o cara falou que era 100, e eu recebi só 60. 60 foi, de fato, chegou na tua mão. Ele vai te explicar que tem juros, você tem que pagar um bocado de coisa, FGTS, NSS, um bocado de coisas para o governo. Esses 40 reais que ficaram, são juros, né? Só que o que chegou na sua mão, a gente chama de salário líquido. Traduzindo, o líquido é o que chega na minha mão, e o montante, os 100 reais, é o bruto. Então, olha, olha o que acontece, a gente diz, quando a população é pioneira, o bruto dela pode ser até pouco, olha. Eu dei um exemplo aqui de 100. Mas ela consome, é como se fosse a taxa dela, a respiração, consome também pouco. Então, 100, menos, ela produz pouco, só consome menos ainda. Sobrou 90 aqui, então o líquido dela acabou sobrando aqui 90. De boa, entendeu? Então, porque ela não consumiu muito. Numa população como a Amazônia, ela produz muito mais, o bruto dela é maior. Porém, para a gente chamar de clímax em prova, quer dizer que o bruto é praticamente igual à respiração. Em prova é, em sino médio é. Então, a Amazônia não quer dizer que ela produz menos, é que ela produz muito, mas ela consome muito. Então, imagina que você ganha mil reais por mês, mas você gasta mil reais. Quanto é que vai ser o teu líquido? Zero. Ou, você não gastou, a tua taxa foi de mil reais, é a mesma coisa. Zero. Então, a gente diz que o líquido da Amazônia é zero. É porque tudo que ela produz, ela consome. Então, ao longo da sucessão ecológica, você vai dizer que quase tudo aumenta, galera. Diversidade, produtividade primária bruta, respiração. Mas tem uma coisa que diminui, é o líquido. Então, líquido. Vou até sair da frente para você parar o vídeo, bater um print e não esquece de baixar o material aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado dessa dica e para você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então, clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.